Esse é um evento que dá dignidade, prefeito. Dignidade ao povo de Araruna e, acima de tudo, o compromisso. O compromisso com a ação social que cada vez mais é fortalecida aqui em nossa cidade. Não é só o aluguel social, não é só o cartão cidadão. Acima de tudo é o respeito por esse povo, por essa gente. A gestão Vital Costa vem, ao longo desses sete anos, mostrando para que é que está em Araruna. Quem não se lembra da sopa da água tingida que era entregue na porta do povo e ainda humilhava as pessoas quando ia fazer a entrega? Isso Araruna não esquece jamais. Dignidade se faz assim, prefeito, deputado. É trazendo o povo para mostrar como se faz. Porque hoje você tem um cartão. Você não é preciso pegar uma fila para pegar um cadeirão de sopa. Não. Você vai com um cartão ou no mercado ou lá no caixa do banco e você saca o seu dinheiro para você comprar o que você quiser. Sempre eu digo isso, né? Agradecido por ver tanta gente, pessoas aí humildes. E ter mais uma renda, ter mais um dinheiro para gastar daquilo que precisa. Então, prefeito, isso é gratificante para nós ararunenses, para nós vereadores, dizer que Araruna hoje vive um novo tempo. Então, quero aqui parabenizar você, Vital, porque esse slogan, ele diz, ele faz que o atraso nunca mais ser real dado. Você vê, você sabe o que é? Mil pessoas ser atendidas por um cartão, mas não é um cartão de telefone, antigamente não é dinheiro. Onde os colegas aqui já passaram e disseram, você pode chegar no supermercado, você pode ir lá no banco e pegar o teu dinheiro, você pode fazer sua feira, pagar sua energia, sua água, comprar o seu bujão. Sabe o que é isso? Isso é respeito com a coisa pública.